Olá, hoje é um vídeo de mastigação, então se você não gosta, eu sugiro que você não assista e se você gosta, seja bem-vindo, como vocês já viram aí no título, vai ser cana de açúcar eu nunca vi ninguém fazendo, eu não sei se alguém já fez, mas eu não vi no ASMR, primeiro tem essas pequenininhas aqui, e depois eu deixei essa maiorzinha para o final, tá bom? então vamos começar eu não vou ficar mostrando quando eu tirar, porque eu não assisto, tá bom? mas não, vamos começar eu vou ficar mostrando só que você possa preferir mas agora eu vou ficar mostrando eu vou ficar mostrando agora eu quero que eu refliquei O que é isso? É sacana que eu tô achando que tá mal passada, porque a minha fazenda não parou É muito bom Eu pegava isso daqui quando eu era criança Mas eu era assim A coisa que a gente sentía Eu eu vou atirar Eu estou a fazer parte Eu sou a fazer parte O som Eu vou atirar Eu vou atirar Lá Eu vou ter que fazer parte O que é isso? Ah, isso é muito bom. Eu espero um pouquinho. Pronto. Estas grandes aqui são muito jovens, são daqui pequenos melhor. Estão acabando? Ah, isso é muito bom. Ah, isso é muito bom. Nossa, caiu uma aqui. Bom, eu deixei essa daqui pro final. Vamos ver aqui que eu consigo fazer com isso daqui. E mei estranho. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Nossa, é bem rapidinho, né? Bom, pessoal, foi bem rapidinho essa. Foi só uma experiência, tá bom? Espero que vocês tenham gostado. E até a próxima.